O Cristal Ágata de Fogo Eu também, ajuda a mente a estar mais concentrada, sendo favorável nas fases de testes e exames. Se é o seu caso, já sabe, sempre um cristalzinho consigo. Portanto, coloque este cristal na mesa de estudo ou então leve consigo para os exames dentro de um bolso. Ninguém vai saber e você vai se sentir protegido, está bom?